Oi pessoal, o Alisa aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. Localizado no bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Colégio Eduardo Gomes e da Avenida Goiás. Um dos melhores bairros da região. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!